A audiência em continuação do senhor Jorge Olímpio, como parte da colaboração premiada firmada entre ele e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, esse conjunto de tomadas faz parte de uma nova rodada de perguntas após a entrega de mídia contendo vídeo e áudios pelo senhor Jorge Olímpio. Especificamente agora vamos fazer as perguntas com relação ao áudio 4, de acordo com a informação passada pelo próprio colaborador, esse áudio trata de conversa com o senhor Érico Valério, também réu, na ação penal da corrente da chamada Operação Sinal Fechado, áudio do dia 1º de março de 2011. Senhor Jorge, eu vou fazer uma breve explanação com relação ao áudio e a minutagem dele e depois fazer algumas perguntas em relação a eles, aos 1 minuto e 20 segundos inicia a conversa com o senhor Érico, depois aos 3 minutos e 37 segundos Érico orienta como responder o processo da SPAR, aos 5 minutos e 10, Érico diz que a pressão é grande naquele outro processo se referindo possivelmente ao processo dos registros, diz que mandou o processo de volta para a PGE para ganhar tempo, aos 6 minutos e 9, Érico diz que quando chegar aqui o processo supostamente eu tenho controle, aqui eu resolvo, Érico fala que Miguel e Lua dizendo que a empresa era de Geórgia, eles articulam para que se informem que a Planeta é do Paraná, aos 16 minutos e 30, o senhor Jorge Olímpio disponibiliza material para que o Detran faça resposta no processo judicial, aos 8 minutos e 36, Jorge Olímpio, o senhor disse que tem um processo para a anulação dos registros católicos, disse que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para pedir a anulação e orienta como tem que ser feito nos autos, aos 9 minutos e 58 segundos, Érico diz aquele outro assunto, quanto foi esse mês, possivelmente se referindo aos registros, de acordo com o senhor foi falado que traz todo dia primeiro, Érico diz, aí fazemos um acerte, porque tem aqueles que você adiantou em janeiro, os 100, aí você traz mais 50, essa conversa foi de 11 minutos e 17 segundos ao 11 minutos e 59 segundos, Érico diz que vai viajar na quinta, e diz que o senhor diz que traz o encontro, o acerto do encontro de contas, e a conversa se desenrola sobre esse ajuste de encontro no escritório, de Geórgia, no seu escritório, no dia seguinte, combinando o encontro no meu escritório, combinando o encontro no seu escritório, tudo bem, então a primeira pergunta que eu faço é, esse processo da SPAR, possivelmente a conversa começa com uma orientação de como responder a esse processo, para que fique bem claro, o senhor procurou, o senhor Érico, o senhor Érico procurou o senhor, e começou a fazer essa orientação de como responder esse processo da SPAR? Não, eu conheci Érico através de Gilmar, pedi que Gilmar me apresentasse Érico, o assunto da inspeção já estava suspenso, e aí eu pedi que ele me apresentasse Érico, porque eu tinha um outro assunto de interesse meu no Detran e queria conversar com o então diretor do Detran que tinha assumido o Érico. Conheci Érico, fizemos o acerteio de como é que seria, e aí por isso que tem esses 100 mil que foram adiantados, para ele poder manter... E como é que seria? Bem, inicialmente me pediu 100 mil para poder manter o contrato da Planet, que é esse adiantamento a que ele faz alusão. E posteriormente nós combinamos que seria 20 reais por contrato. Então, se tivesse 5 mil contratos no mês, 100 mil, se tivesse 6 mil contratos, 120 mil, e assim, se tivesse 4 mil contratos, 80 mil, era um valor por contrato. E ficou em quanto tempo esse período hoje, passado esse período? Dava uma média de 100 mil por mês, para ele, para o todo, porque algumas pessoas continuaram recebendo como Iberê, Joca, mesmo depois de sair do governo, porque como tinham feito o contrato com a Planet, eu cumpri com eles aquilo que tinha combinado. Não dava para cumprir o todo, porque Érico veio pedindo esse valor muito alto. Então, mas, por exemplo, Deleva e Lauro Maeko também ganhavam, durante todo o período que funcionou, mesmo depois da Planet, eles ganhavam os 3 reais por contrato, isso mensalmente. Só que aquela parte que ia para o governo, que eles falavam que ia para o governo, possivelmente para a Vilma e tal, aí essa parte aí, ela teve que ser repassada e, na verdade, aumentada para Érico. Então, ficou acertado dessa maneira. E aí a gente marca o encontro no escritório, exatamente para eu repassar esse dinheiro aí. Parte desse dinheiro fazendo esse encontro de contas, que eu tinha adiantado 100, aí você ia fazer o encontro de contas de 20 mil, de 20 reais por contrato, quanto é que deu no mês de janeiro, quanto é que deu em fevereiro, quanto é que deu em março. Por isso que ele perguntou. Por isso que ele perguntou quantos... O faturamento é isso. É, na verdade, a quantidade de carros, né? Porque ele tinha essa informação de lá, aí ele perguntava para checar, né? Se eu estava fazendo corretinho com ele. Ele tinha a informação da diretoria de registro e aí pegava a informação da empresa. E, às vezes, dava divergência de 10, 15, 20 contratos, porque não tinha dado tempo de processamento ou o cara financiou o carro e desistiu. Então, a gente tinha que devolver o valor, né? Aí dava sempre essa divergênciazinha. Ele dizia, mas o que é isso? Ele sempre queria saber, né? Então, todo mês era feito esse encontro? Todo mês era feito um encontro de contas. Eu ia, eu, ele ia no escritório. Aí Caio passou a levar algum período, né? Certo. Como falado anteriormente, ele, em determinado ponto da conversa, disse que a pressão era grande no outro processo, principalmente se referindo ao dos registros. É, ao dos registros, é. Mas disse que mandou o processo de volta para a P&G para ganhar tempo. Ganhar tempo de quê? Não, na verdade, assim, foi feita a dispensa em dezembro, ainda no governo Iberê. E, concomitantemente com a dispensa, foi aberto um processo licitatório. E esse processo não tinha sido mandado, eu acho, para a procuradoria ainda. E nos nossos, a sexta, rapaz, tem a dispensa, mas o ideal é que tenha um processo licitatório, porque senão daqui a pouco você vai fazer dez dispensas. Então, o processo licitatório seria direcionado. Ele teria que ter um concomitante, seria direcionado. E ele pediu cem mil reais, fora esse acerto, né, que foi pago por mim e pelo pessoal da P&G. Para otorgar esse contrato. Para otorgar o contrato seria de cinco anos, o processo licitatório. Só que aí não deu tempo de eu correr porque houve a operação. E pediu mais cinquenta mil, fora esse acerto mensal, na época que foi para renovar a dispensa. Porque a dispensa foi renovada uma vez. Ela foi feita em dezembro, aí seis meses depois ela foi renovada. Um determinado ponto, como já falado anteriormente, ele disse que Miguel ligou dizendo que a empresa seria sua. A empresa, eu suponho, seria a Planet. Esse Miguel, quem era? Miguel Josinho. Miguel Josinho. O ex-procurador geral. Como ele teria tido acesso, então, já que você falou, que a Planet seria uma continuidade do que suas empresas já haviam desenvolvido no Datum? Não sei, acho que talvez pessoas dentro do órgão, pessoas ligadas a... Porque assim, visivelmente, depois que esse processo se desenrolou, a gente viu que por algum motivo, e que algumas pessoas, tanto Deleva quanto o próprio Zagripino, afirmaram nos seus áudios, é que Carlos Augusto queria prejudicar o Zagripino. E o meio pelo qual ele ia fazer isso seria ele. Então, visivelmente, ele tinha essa intenção. Primeiro suspendeu a inspeção e depois determinou, fez com que a governadora suspendesse a inspeção e depois ele estava buscando alguma coisa minha e talvez tenha tido algum boato, alguma coisa, que chegou aos ouvidos dele e ele, provavelmente, Miguel era uma pessoa de confiança dele, pediu para Miguel investigar, saber disso. Mas aí, como o Érico disse que não, então eu acho que também era uma pessoa de confiança do governo, estava assumindo ali o cargo da direção geral, eu acho que eles se convenceram, recuaram, enfim. Essa disponibilização de material para que o Detran fizesse a resposta, ela foi feita diretamente ao senhor Érico ou a pessoa que era responsável pela assessoria jurídica dentro do Detran? Em relação a quê? Em relação a esse processo do... Dos registros, dessa ação civil pública? Não, na verdade é o seguinte, existia uma ação civil pública do Ministério Público, mas era para acabar o convênio. Só que o convênio já tinha acabado. E aí, o que é que eu disse? Érico, você precisa fazer uma resposta dizendo que não tem mais objeto. Então, era mais nesse sentido, porque aí acabava com aquilo ali, a contratação da planta caminhava e aquele negócio não dava visibilidade nem nada. Eu entreguei para Érico, isso daí. Ele me pediu para eu fazer e eu entreguei para ele. Como ele é advogado também, não sei se ele passou para o procurador, se não passou, como é que estava com o procurador da época. É desse acerto que consta aí no final da gravação que se fala, combinando expressamente em valores. É, esse 100 que ele diz é 100 mil, esse 50 é 50 mil, e o acerto é exatamente, foi dado 100 mil antecipadamente para o ano da conversa inicial, em janeiro. E como eu estava sofrendo toda essa pressão do governo, das pessoas de Carlos Augusto, então eu decidi filmar, porque eu não sabia qual seria o desenrolar daquilo. Você está falando que filmou o dia seguinte que vocês combinam da... Filmei esse encontro no meu escritório, entre eu e Érico. Então, vocês combinam o pagamento da vantagem devida. Isso. E ele vai até o meu escritório... Esse encontro foi onde? Esse encontro foi no meu escritório de advocacia, na minha sala. No Cebra Fagundes. No Cebra Fagundes. Na rua Raimundo Chaves. Na rua Raimundo Chaves, oitavo andar. Tá bom. E o senhor filmou? E eu filmei. Essa filmagem, ela é o que consta num pendrive apreendido dos ossos? Isso. Nós vamos colocar aqui a filmagem, que já foi parenciada, inclusive, esse pendrive. E nós queremos que o senhor escreva se é exatamente esse vídeo, se essa pessoa que aparece no vídeo é o ex-diretor do Detran, Érico Ferreira. E se esse encontro que foi realizado no dia seguinte, essa conversa... Essa gravação foi no Marga Penécia do Detran, no gabinete da diretoria geral. Essa conversa foi no Detran. Foi no Detran. E a filmagem foi no seu nome de Deus, que foi a entrega do numerário. Isso. Conforme combinado na conversa de aula. Pode soltar? Então, aí você percebe que o que foi falado no áudio está se concretizando, né? A vantagem devida pela manutenção dos registros. Entregando... Esse dinheiro que eu entregaria, monta mais ou menos a quanto? Olha, eu não vou saber expressar exatamente quanto é, se é os 100 mil ou se é 50 mil, que eu estava se juntando com mais 50, que já havia sido dado. Porque foi feito em contas, conforme o áudio revela. Mas é... Ou é 100 mil, que é o valor total do mês, ou é 100 menos o valor que tinha sido antecipado. Que aí deve dar 50, assim, vai ter poucos mil. Mas fica fácil de olhar pelo áudio. Tem ali, eu acho que tem... Eu acho que tem 50 mil. Você chegou a receber no seu escritório mais de uma vez? Recebi ele mais de uma vez no escritório. Assim como foi ao Detran, mais de uma vez também, levar dinheiro para ele. Por que que os senhores conversaram, né? No vídeo que a gente está vendo. Ele viu e ele foi capturado sem som, segundo a perícia. É. Mas há uma longa conversa aí. Inclusive com a apresentação de documentos e tudo mais. Qual foi o teor dessa conversa que o senhor teve com o ex-diretor do Detran, Edwin Ferreira? Olha, faz muito tempo. Essa conversa tem quatro anos, três anos pelo menos, quase quatro, né? Mas, assim, alguns pontos, alguns pontos da conversa foram falando sobre doação de campanha, tanto para o pessoal de Iberê, quanto para Rosalba Ciarline, Carlos Augusto, Zé Gripino. Falando da suspensão do contrato de inspeção, né? Da traição que havia tido para comigo em relação ao que tinha sido acertado com Carlos Augusto e Zé Gripino. E o que é que ele garanteou o senhor em troca disso aí? Que ia manter esses contratos? Não, que ia manter o contrato dos registros. E, inclusive, fazer a licitação, a gente conversou também sobre isso. Em relação à inspeção veicular, ele não meteu algum expulso? Não, ele disse que estava travado porque Carlos Augusto botou a mão em cima disso e só quem resolvia era ele. Que ele não aceitava ninguém conversar, que ele já travava a conversa. Então, que ele não podia se queimar nisso porque, se ele se insistisse muito nisso, poderia até perder o carro com o Detran, que era um negócio que estava nebuloso e que era melhor ele não se meter. Mas que ele ia me informar conforme as coisas fossem chegando. Isso ele sempre falou, eu vou lhe informar e tal, você está sendo parceiro, você está sendo correto e tal, com o que a gente combinou. E, efetivamente, foi mantido e durante quantos meses ainda foi pago esse valor? Foi pago desde janeiro até novembro, até o dia da operação. Até o mês da operação. Até o mês da operação. Até o mês da operação. E teve aqueles acertos extras, né, que foram feitos os 50 mil para ele renovar a dispensa, em meados de 2011. E os 100 mil que ele pegou antecipadamente, tanto metade meu, que eu dei 50 mil, e 50 mil do pessoal da Plânia, para abrir o processo licitatório, dirigir o processo licitatório para a Plânia, que seria de cinco anos o contrato. E aí não houve, porque seria na sexta-feira, a operação se encaminhou na quinta, né, foi um dia antes disso daí.